Gente, muito boa noite, muito bom, me enrolei, muito bom, gente, seja muito bem-vindo a mais um Rio G.I.U. que é apresentado por Minhas Descones, seja muito bem-vindo, espero que vocês já conseguem um like, eu tenho um novo inscrição para mais, detonado 100%, se não for boa noite para vocês, de boa tarde e bom dia. Muitos, quatro, tarde, culinário da irmã, larga, 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 segunda rua, segunda rua. E aí Precisava, mas eu consigo, boa comida, aperdão. Se talvez me apresentar, me chama lá, Arlie. é 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 E como ver as engenhosas para desenvolver E a soma é a água, pensa, a ver, pensa A ver, pensa, a ver, pensa Ela nunca será a água, não é? Caraca, não é? Parei, tá? Certo? Hummm, como é isso, meu irmão? Sabe, que certa noite vai ter a água, como é que ela vai gostar Como é ser, irmão? Eu vou pegar água pra ver Eu vou pegar água pra ver Ela não está aqui, eu vou pegar água Carita, você pode fazer um elétrico dobradinho rapidinho pra mim? Se der pra você com certeza Um elétrico dobradinho pra mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou pegar água Então, vamos fazer o que está lá, vamos lá. Agora, vamos lá. Obrigado por assistir E diga em Deus E até a próxima vez